Fim de ano chegando. O clima natalino começa a brotar. Muita gente começa a planejar a decoração da época. A Luciana está pesquisando preços para levar coisas para enfeitar a igreja que a família frequenta. Vamos pensar numa decoração simples, mas que fique bem aconchegante, né? E vamos pensar aí numa cascata bem bonita, pensando em colocar uma coxina nova na igreja. Fazer uma decoração bem bacana. As crianças gostam do brilho de Natal. A Simone está enchendo a cestinha, tudo numa cor só. Esse ano eu resolvi fazer uma árvore cordeirosa, porque lá em casa é só menininha, né? Então nós vamos fazer uma árvore feminina. Para ela, o ano difícil não é motivo para não fazer a decoração. A gente tem que seguir a tradição da família, né? Então assim, acho que os filhos não têm culpa do momento que estão vivendo. Então a alegria tem que estar todos os dias conosco. Depois de um baita ano difícil, principalmente nos meses de março, abril e maio, com a chegada do fim de ano, o comércio começa a ficar mais esperançoso. A aposta para fazer boas vendas de Natal e virar o ano com saldo de faturamento positivo vem do 13º salário e da extensão, do auxílio e do FGTS emergencial. Começamos a vender Natal essa semana já agora. A gente já está sentindo uma melhora já um pouco no comércio e estamos otimistas aí que daqui para a próxima semana, dão uma levantada nas vendas. Tem muitos produtos diferentes, mas geralmente o que mais sai é o tradicional mesmo. Festão, pisca-pisca e bolas de Natal. Depois vem as árvores e os demais desenfeitos. Agora, mais ainda, a palavra para esse fim de ano é uma só. Esperança que essa pandemia passe e que a gente volta a ser o que era antes, que estava precisando.